Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e se liga só o que temos aqui, finalmente informações, trailers, screenshot, tudo aquilo que sempre hype a gente para o NBA 2K. Como vocês viram na capa, viram no nome, NBA 2K23 já tem data de lançamento e já tem trailer. Tô bem animado pelo NBA 2K23 porque o NBA 2K22 terminou muito bem pra gente, principalmente para os brasileiros, né? Foi lançado aí o nosso servidor praticamente com ping zero nos modos online e o 2K23 tem tudo pra continuar esse nosso servidor e também quem sabe sonhar com uma legenda, né? Com uma tradução dos menus aí, facilitar pra galera jogar, certo? Vou lançar aqui o trailer pra vocês, o trailer não tem muito o que ver, tem umas imagens em game, mas não é aquele gameplay que a gente gosta. O trailer começa então, ó, dizendo ali embaixo que esse trailer, né, a gameplay foi capturada na Next Gen, tá? O que significa? No 2K22 nós tivemos a Current Gen, que é a versão do PS4, a versão do PC e a versão do Xbox, e nós tivemos a Next Gen, que é a versão do Playstation 5 e a versão do Xbox Series, né? O Series S e o Series X. Então foram duas versões do game. Com isso escrito ali, cara, que esse gameplay foi da versão da Next Gen, eu fico meio, né, pensando que talvez tenha as duas versões novamente, não vai ser só uma versão do jogo. A 2K, de repente, vai lançar um jogo bem parecido pra Current Gen, o mesmo gameplay e tal, vai mudar pouca coisa. E pra Next Gen, que é o PS5 e o Xbox Series X, né, e o S, eles vão lançar as grandes novidades, né? Então, vamos ver aí, ó, o trailer. Ó, Michael Jordan, que é o homem da capa, né, como vocês viram. Imagenzinha em game, hein? A quadra do Bulls, o uniforme, tudo antigo, né, cara? Será que vai voltar aquela mesma vibe dos 2Ks antigos, quando você pegava os times clássicos? Você jogava na quadra clássica, na imagem clássica meio amarelada, né? E a imagem do Jordan não mostra tanto assim o gameplay, é só naquele comecinho mesmo. Mas sempre empolga a gente, é um homem, é a cabra. Michael Jordan, né? Ele vai ser a... Olha aí, ó, mais um pouco de imagens em game. É tipo assim, a versão tá chamando você e ela quer que você responda, né? Então aparece aí a capa, a capa vai ser essa arte mesmo, e aparece a data de pré-order, de pré-lançamento. Você já pode comprar a partir do dia 7 de julho, daqui a dois dias, né? Daqui a dois dias você já pode comprar a versão do jogo aí, dos K23, na versão normal, e a versão Championship, a versão Michael Jordan, que é essa versão que a gente tá vendo. Lembrar vocês, o jogo tem duas versões sempre, né? A versão normal e aquela versão que vem, é deluxe, é deluxe, que vem um monte de coisa aqui, nesse caso é a versão do Michael Jordan, cara. E olha só, a versão normal nós teremos o Devin Booker na capa. Assim, o Devin Booker, o Shooting Guard, o SG, do Phoenix Suns, vai ser a capa da versão normal do jogo. Muita gente reclamou, queria que fosse o LeBron James, né? Porque o LeBron também é um camisa 23, apesar dele tá jogando o K6 agora do Lakers. Mas ele também é conhecido por ser um histórico camisa 23 na liga. Então ele acabou não sendo a capa aí do jogo, da versão normal, e vai ser o Devin Booker, tá? O jogo já tem data de lançamento também, a data de lançamento já está prevista, né? Já está confirmada pela própria 2K para o dia 9 de setembro de 2022, tá? Bota na agenda, 9 de setembro de 2022, o lançamento do 2K23. Não teremos, como eu falei no começo, não sabemos se nós teremos a versão, pelo menos, legendada do jogo em português daqui do Brasil. Mas como a gente teve o lançamento do servidor no 2K22, e ele deve permanecer no 2K23, tudo indica, assim, é muito forte realmente que venha, pelo menos, legendado, né? Não vai ter narração, talvez, não vai ter a televisão, muita gente pede o Romulo Mendonça, pede, enfim, um monte de gente narrando e comentando o jogo. Talvez não tenha, mas eu acho que dá pra sonhar com a versão traduzida do game, pelo menos legendada em português aqui do Brasil, pelo menos com os menus também traduzidos pra gente, certo? Então, dia 9 de setembro, lançamento, dia 7 de julho, daqui a dois dias, você já pode comprar a versão do game no pré-lançamento. Enquanto sair mais notícias sobre a current gen, next gen, se vai ter duas versões mesmo, tudo isso eu vou trazer pra vocês no canal, tá? Vou mostrar pra vocês aqui agora, duas screenshots que a própria 2K lançou lá no Instagram, tá? Esse é o Michael Jordan dos anos 80, né? O baby Michael Jordan. Então tá ele aí, ó. Nos primeiros anos da carreira, eu acho que, aparentemente, finalmente a 2K vai fazer a face decente do Michael Jordan, né? A face decente do homem, já que ele é a capa do jogo. Não dá pra gente ter muitas informações através dessas screenshots, né? É sempre, todo ano, é uma screenshot com cara suado pra trazer tudo aquilo do gráfico novo e tal. Mas eu sempre falo isso, acho que há duas versões já do jogo. Cara, graficamente o jogo já é muito bonito. O 2K22, na next gen, ele é muito bonito. As quadras, pô, os reflexos, as luzes, a face dos jogadores, a física. O jogo é muito bonito, a gente precisa mesmo de mudanças, principalmente de servidor, a gente já ganhou. Principalmente também de tradução, pode ser que a gente ganhe do 2K23. E também de algumas mecânicas do jogo, de defesa, de ataque, né? Dribles, coisas dentro do in-game. Porque, na minha opinião, o jogo, graficamente, ele é muito bom. Não é impecável, mas é muito bom já pra um jogo de esporte, na minha opinião, tá? Não tem muito pra onde expandir. Quem sabe melhorar os cabelos, colocar mais versões de cabelo, de barba, tá ligado? Mais formas de você mexer no rosto e tal, fisicamente. Mas, na minha opinião, a versão gráfica do jogo já é muito bom. Então, nós temos aqui o Michael Jordan. De pertinho, a gente vê, não tem muito o que analisar, né, cara? O suor, ele sempre tá presente nas versões, nas screenshots que acaba lançando, justamente pra gente ver como é que funciona isso no corpo. E nós temos aqui também a versão do Jordan aí, anos 90, né? Que ia ir até a versão dele, Prime, né? Que é a versão do segundo triplete, né? O segundo tricampeonato dele com o Chicago Bulls, né? Que é mais forte, mais velho, bigodinho, careca, né? A versão que a gente também tá acostumado, Prime e Michael Jordan. Então, tá aí o outro uniforme do Bulls, também bem suado, como sempre. A 2K lança os screenshots dos jogadores suados, né, cara? Pra mostrar toda a pompa dos seus gráficos. Então, tá aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu, pessoalmente, gostei bastante desses screenshots. Dá pra ver até algumas coisas no rosto dele e tal. Os outros games eu não gostava tanto assim do Michael Jordan. Eu não achava ele muito ruim. Mas não parecia que ele tava completamente escaneado, né? Dessa vez, parece que vai tá muito bem escaneado também, né, cara? Então, a princípio, cara, pelo que eu vi também de informação, parece que a versão do jogo, né? A versão do Michael Jordan vai te dar direito a 12 meses de NBA League Pass também. Mas essa informação está a confirmar. Eu vou deixar aqui nos comentários se a 2K falar alguma coisa. eu vi em páginas que fazem furo e fazem cobertura do game. Parece que vai ter 12 meses de League Pass pra quem comprar essa versão. Não sei se isso vem pro Brasil também, essa promoção. Mas se vier, eu vou deixar vocês informados nos próximos vídeos. E vou deixar nos comentários também. Então, diz aí o que você achou. Se você tá ansioso agora que nós temos servidor. Agora que pode vir a legenda. E mesmo se não vier a legenda, você vai comprar no pré-lançamento? Daqui a 2K você já vai pegar? Então, eu vou trazer informações pra vocês ao longo das semanas aí. Muita gente me pergunta também, e deve estar se perguntando. Jota, a Next Gen sai pra PC? Não sabemos, rapaziada. Não sabemos se a Next Gen vai sair pra PC, né? A Next Gen, no 2K22, teve o mesmo gameplay da velha geração, né? Do PS4 e do Xbox. Então, não sei se o PC vai vir a Next Gen no 2K23. Mas se vier, eu vou ficar bastante empolgado. Eu vou comprar no PC também pra jogar com os meus mods. Com as quadras, os placares que eu sempre gosto de jogar. E vou trazer as informações pra vocês, certo? Siga no Twitter, siga no Instagram pra você ficar por dentro. Porque por lá eu solto sempre antes todas as informações do 2K23 aí. Principalmente pra vocês. E aí depois vira vídeo e eu trago pra vocês aqui dando a minha opinião. Então, os links estão aqui na descrição. Não esqueçam de seguir. Siga na Twitch também que a gente tá jogando e conversando todos os dias sobre NBA, NBA 2K e outros jogos. Certo, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí se você vai comprar ou não o NBA 2K23. Eu, particularmente, tô bem empolgado. Porque o jogo agora tem servidor. Tá dando pra jogar online muito bem. E se vier legendário, então, vai ser maravilhoso. Certo, rapaziada? Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.